Música Carmo Vendez agora aqui nas esquinas da Florianópolis com a Voluntários da Pátria Porque eu estou aqui no Max Car Multimarcas Max Car Multimarcas é a loja que está bombando aqui no norte de Santa Catarina Vendendo pra caramba, porque aqui tem ofertas incríveis Pire bom dia, hoje loja aberta até o final da tarde Bom dia, bom dia Fabão, bom dia telespectadores Hoje a loja até as 18 horas, plantão pra atender melhor o nosso cliente Todos os carros abaixo da tabela FIP com garantia e procedência E não esquecendo, loja aberta até as 18 horas, hoje Muito bem, vem pra cá, vem pro Max Car Multimarcas Olha a primeira super oferta que tem pra você aqui no Max Car Multimarcas Esta é com o Sport Freestyle, ela é uma 1.6 2008 de R$ 28.300 por R$ 25.900 Apenas R$ 25.900 Agora olha só este Sandero, Sandero Express 1 Este é motor 1.6, é um 2012 Dá pra financiar 100% Você nem mete a mão no bolso agora Por apenas R$ 24.900 Só R$ 24.900 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta Chevrolet Classic LS 1.0 Este é um 2012 Também financia 100% de R$ 21.900 por R$ 16.900 R$ 16.900 aqui da parcela de R$ 599 R$ 599 na parcela Parceria pequenininha pra você vir hoje pro Max Car Multimarcas Aqui nas esquinas da Florianópolis com a Voluntários da Pátria E fechar um grande negócio Hoje loja aberta até o final da tarde Outra super oferta é este Renault Logan Este é um 1.0 modelo Express 1.2008 Este, vale a pena você vir pra cá Ele está na promoção por R$ 16.900 Apenas R$ 16.900 Ou se preferir Você pode dar uma entrada E parcelas de R$ 499 R$ 499 na parcela pra você vir pra cá Agora pra fechar as ofertas do Max Car Multimarcas Que neste domingo está de portas abertas até o final da tarde Nós preparamos pra você este gol 1.0 2010 Este financiar 100% de R$ 18.800 Por apenas R$ 12.990 Se financiar dá parcelas de R$ 539,539 na parcela É pra vir agora pra loja que está bombando o Piri É isso aí Fabão, é isso aí Vem pra cá que dá negócio Todos os carros abaixo da tabela FIP com garantia e procedência E mais um esforcinho Quem fechar negócio neste domingão IPVA 2019 pago Muito bem Quer trocar de carro? Então vem pra cá Vem pra Max Car Multimarcas Que tem ofertas incríveis Pai Max Car Multimarcas